Eu vou ao banheiro A Rádio Animal recebeu uma denúncia da sujeira e o mau cheiro que tá aqui na rua Mestre Vicente, no centro histórico de Mariana, na subida para o ICHS, na cidade de Ouro Preto, né? De Mariana, mas o campus de Mariana. Então, eu quero que tá vendo aqui também, as pessoas tão jogando lixo, muito lixo no Ribeirão do Carro, tá maltratado, cheio de marco, e o prefeito toma a responsabilidade de vir em barro. O centro histórico, aliás, não só no centro histórico, como nos bairros, no mundo. O centro histórico tá nascendo no mar, adoidado. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar as fotos, vou mostrar a situação que tá no Ribeirão do Carro. Isso no centro histórico, o fedor, né? Que tem que suportar, né? Eu não tô aguentando, ainda bem que eu tô aqui, eu tô com o nariz entupido, por isso que não tá me afetando em nada. Eu tô sentindo o odor fora do comum, então eu vou mostrar pra vocês a situação que tá. E também você não pare, também você pare, você também pare de jogar lixo no Ribeirão. Tem caminhão que passa, de vez em quando passa, não é sempre que passa, mas tem, guarda o lixo pra sua cabeça. Olha onde jogar lixo. Olha que rua bonita. Maravilha, João. Tá até limpinha, mas a sujeira aqui tá fina. Vivo ou grosso, ralo ou mole.